Música Localizado às margens do rio Roosevelt, fica uma das melhores estruturas de pesca do sul da Amazônia. Fundada em 2011 pelo casal Rose e Eduardo Quadros, a pousada Amazon Roosevelt conta com pista própria para aeronaves, autorizada pela ANAC. A Amazon Roosevelt tem capacidade para 30 pescadores em 10 confortáveis chalés, todos com camas box, ar-condicionado e banheiro. A Amazon Roosevelt conta com um restaurante amplo e o melhor da gastronomia amazônica, servindo três refeições diárias. Falou em Amazônia, estamos falando de pesca de tucunaré, caparari, pirararas, piraíbas, pirarucu, matrinchã e jatuarana. Para isso, a Amazon Roosevelt conta com guias nativos e barcos novos com motores de 30 HPs. Nossa aventura começa no aeroporto Viracopos, em Campinas, até Porto Velho. E seguimos pela Rodovia Federal Transamazônica. Confira a partir de agora no canal Dicas de Pescador. Tudo bem, Dejaer? Tudo bem. É isso aí, gente. Começamos nosso programa aqui no Amazon Roosevelt. Vou mostrar um negócio para vocês, curioso. Que hora está aí? Três horas da tarde. Chegamos meio-dia, almoçamos. E agora a gente já vai partir para pescar o que que você falou? É tucunaré, bicuda e cachoa, né? Esse restinho de tarde é só isso. Aí amanhã cedinho a gente já vai atrás de outros peixes. Vamos parar de conversa aqui e vamos pescar? Bora. Vem com o pescador. Deus me deu o privilégio de viver sempre pescando. Rio acima, rio abaixo, contente e a gente vai. Tenho história pra contar, que aprendi desde menino. Este é o meu destino. Pesca, peixe e soltar, preservando a natureza. Minha escola, com certeza, pode seguir os passos do meu pai. A outra irmão, pois a boa é ficar na beira do rio pescando o dia inteiro. Eu sou o Nino Violeiro. Esta é uma homenagem do Carlos Pansieri, ao seu querido pai, Décio Pansieri. E a todos os pescadores desse nosso Brasil inteiro. O rio de Piracicaba tem uma linda canção. E foi no rio Paraná que grandes peixes eu fisquei. É caldo de pescador, mas esse fado é real. Em Mato Grosso foi diferente. Uma pescaria muito legal. Uma pisgada, peguei dois peixes. Pescador bom, é assim mesmo. Isso foi sensacional. Primeiro peixe da tarde. Confesso para vocês, confesso para vocês que eu estou surpreso, gente. Muito fácil capturar esse primeiro peixe. Vamos tirar aqui. Vamos mostrar a isca que pegamos aí, o peixe. Uma isca com a minha assinatura. Dicas de pescador, Carlos Pansieri, Soujô. Vamos liberar aqui. Muito cuidado com garateia. Toda vez que você for pescar com isca artificial, Lembrar muito importante. Estar usando óculos. Óculos de proteção. Porque vocês percebem aí que o tucunaré, quando ele dá essa cabeçada, Ele joga a isca fora. É aí que vem no olho, na mão do pescador. Primeiro peixe então aqui na Amazônia. Um borboleta. Olha que peixe lindo, cara. Ó, para vocês que estão acompanhando o nosso canal Dicas de Pescador. Confesso para vocês que o primeiro arremesso aqui na pousada Amazon Roosevelt, Os primeiros arremessos, já me trouxe uma certa alegria aí. Foi só o começo, né gente? Vamos continuar batendo isca artificial aí. Vamos ver o que esse rio maravilhoso aqui, que é o Roosevelt, traz para a gente aqui. Vem com o pescador. Aô, meu amigo Carlos Pansieri, edica esse pescador. E Nino Violeiro, homenageando os pescadores do mundo inteiro. Eu sou Nino Violeiro, eu sou Nino Violeiro e fiz a canção do Vio Pardo. Viola e pescaria, esta é nossa paixão. Com parceiro Pansieri, filmando o Brasil inteiro, grande amigo e companheiro. Esse sabe sim, senhor, preservar a natureza, mostrando nossas belezas, programa Dicas de Pescador. São tantos rios por esta jornada, fica difícil de se contar. Rio Pardo, Rio Grande, Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio Paraná. O segredo aqui, ó gente, ó, quando vocês pegarem na linha aqui, destrava o carretel aqui, ó. Eu faço assim, se ele der uma pancada ali, você solta a linha e segura aqui, ó. E lembrando também, toda vez que colocar o alicate na boca do peixe, se ele abrisse a boca, fica mais fácil, né. Parece um açú, não parece? Parece. Aí, lembrando, ó, mantendo esticadinho. Tem que tomar cuidado com o isque artificial, gente. Calma. Vou libertá-lo, ó. Agora eu troquei, gente. Eu tirei a isca de superfície, coloquei a isquinha de meia água que eu tenho aqui. Nossa, mas jogou, pegou. Vamos soltar isso aqui também. Meu amigo pescador, hoje é dia de pescar. Vamos lá no Pesca e Pague, sem ter hora pra voltar. O Naré, aqui no Rio Roosevelt. Vem com o pescador. Grandes tambas vou fisgar, irarara, tá na briga, pescador que vai ganhar. Mas não dispenso o manhoso, colinha fina é tão gostoso, umas tilápias pegar. Foram simples pescadores que o criador escolheu Pra levar a boa nova e falar dos planos seus. Homem simples e humilde, é assim que a gente é. Preservando a natureza e muito amor pela vida. Nossa bandeira, nossa sorte, chamamos de pesca e solte. Ou também pesca esportiva. Tive um sonho outro dia, foi assim que aconteceu. Que eu fisguei um pintado, era bem maior que eu. Hoje eu quero fisgar um pintado surubim. Pra pescar tem que ter manha. Rapaz, tava com cedo. Até a sede passou, viu? Tem um nome curioso, chamado também semelhante do mar. Vou pescar tucunaré, hoje tem pesca da boa. Na superfície é o azulão, sua morada é na lagoa. Tocantins de Araguaia, lá está o meu troféu. Hoje nem dormi direito, o pescador já está de pé. Já vejo o sol lá no fundo, o bravo já vem saltando. Tucunaré já vem pulando, o mais pescado do mundo. O dourado está chegando, o gigante é tradição. Aqui no Rio Paraná é a casa do douradão. No Brasil ou na Argentina, aí tem o bogodão. Seja rodando o curricano ou o escar de piscos... O dourado tem de história... O sacerdão tem de demora... Meu espírito é... Vem com o pescador. O dourado fez história, está sempre na memória. Meu espírito é de pescador. Eu sou um homem maturto, minha vida é pescar. Desde muito, menininho, encontrei o meu lugar. Sou filho de pescador, eu amo a vida que levo. Minha netinha Felícia nasceu, tô feliz, contente. Na barranco de canoa, misturcinha, vida boa. Ela também vai pescar com a gente. A gente está batendo bastante Tucunaré. Só que Tucunaré é pequeno, né? Então nós vamos aproveitar, filmar esse pôr do sol. Amanhã, cedinho, a gente continua com essa reportagem aqui. Tá bom? Chegamos muito cansados. Daria para pescar mais uns 30 minutos. Mas sem condições físicas. Amanhã a gente continua com essa reportagem. Vamos começar a pescaria pela manhã. Nós já encontramos o Gabriel e o Pedro. E você? Eu sou o Ney. O Ney. Onde você é, Ney? Nós somos de Jundiaí, São Paulo. Do lado de Limeiro. Do lado de Limeiro. Vamos pescar? Vamos embora. Vamos então. Vamos pescar. Vamos pescar. Quando a mãe natureza com suas belezas e lindas paisagens Filho de pescador te convido, vem junto comigo com uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado. Meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo eu vou pensando nela. Esta mulher tão bela, foi Deus quem criou. Rosiane é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado por seu grande amor. Estou indo rumo ao paraíso, a diversidade está nesse lugar. Pancador do tucuna é a história e está na memória. De quem vai pescar, peixe grande vai quebrar a vara e o tempo não para. Pancador do tucuna é a história, mas não perco o peixe não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição. São momentos jamais esquecidos, dias vividos. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição. Minha traia já está preparada, é longa a jornada, é muita emoção. O troféu espera pela gente, é grande o presente. Tucunaré! Peixe da bacia amazônica, muito esportivo, muito esportivo. Começamos nosso dia com um astral lá em cima e uma bela captura. Vamos soltar? Olha que lindo. Isso aí, gente, olha. Coisa cinematográfica pescar nesse ambiente. Olha que ambiente lindo. Diferente. A Amazônia, em algumas regiões da Amazônia, não tem pedra. Aqui, você pesca no meio, arremessa perto das pedras. O barulho da floresta. Esse ponto aqui é o ponto do Periquito? Exatamente por causa disso. Escuta muitos sons de pássaros. Floresta Amazônica, né? Coisa linda, gente. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de pescar nesse ambiente maravilhoso. Maravilhoso. Você tem que vir conhecer essa região aqui. Coisa de cinema, gente. Vem com o pescador. Vem com o pescador. Olha só que top. Nós vamos descer aqui agora. E pescar cachorra. Olha que lindo. Fica em pé um pouquinho, Ju. Olha aí. Top, hein? Top. Top, hein? Top, hein? Top, hein? Ah, não. Depois fala que os pescadores... Depois fala que os pescadores não têm criatividade, né, gente? Esse peixe aqui é lindo, gente. Olha, pessoal. O tamanho aqui já é a jatuarana. Que lindo, ó. Viemos nesse ponto aqui cinematográfico. Vem aqui, meu piloteiro. Piloteiro dos bão mesmo. E o cara não tem apelido. Como que é seu nome? Dejaí. Dejaí. Nós só apelidamos ele aqui, mas não falávamos o que é. Mas o cara é fera. Vamos soltar aqui, ó. Jatuarana. Já pescamos a matrinchã. Perlou, e essa vara nas costas aí? Cara, isso aqui foi pra viso, né? Cada um tá lá, agora ele não pode botar aqui, hein? Já tá liberado, ó. Vamos fazer uma foto já? Já liberar essa safarana aqui? Por que que você tá tirando só? Você nunca viu isso, não? Não, não. Tem que improvisar. Vira de costa aí. Tem que improvisar, mano. Não é, Jay? Vou tirar, ó. Vou mostrar ela pro Sergi. Calma aí. Aí. Ó. Vixe lindo, cara. Ó, um pouquinho dela aí, ó. Sabe o que acontece? Caipira, cara. Não sou negro chique, não. Se viram, dito que deram. Não sou sofisticado. Sou um cara bruto. Vou abaixar aqui, ó. Agora vai acabar com a cabeça do Juninho. Ó, 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 ó. Olha isso, Jay. Agora só queria tirar uma foto com ela. Vamos soltar o peixe, Juninho? Olha lá. Acompanha, minha acompanha aqui. Olha lá. Vamos tirar a foto, o peixe. Vamos pescar. Ó, deixa eu só falar um negócio aqui pra vocês. Tô usando esse mulinetinho aqui, ó, da Cast King. Gente, pensa num trator. Arrasta, pacu, batrinchando, jato clarando, aqui. Cair aqui. Bicho é fera, hein. Cast King. Cair aqui. Aventura total aqui no Dicas do Pescador, hein. Olha, correntezas aqui na Amazônia, gente. Olha que lindo. Vamos pescar cachorra agora. Vamos lá, Juninho. O que eu conselho aqui é um ponto de pescar cachorra, tá? Vai dar uma bocadinha com elas que adora. Beleza. É um ponto fatal. O Matheus pegou aqui, viu? Isso aí, gente. Estamos preparados aqui. Ferramenta na mão. Vamos pescar. Agora, vamos pescar. nighttime. Vamos pescar. Maravilha. Maravilha. Mais amiz cartão. Tanto na mão. G грim com atenção. Maravilha. Amém. 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 Deliciosa. Amém. Bravo, hein? Peixe bravo, rapaz. Amém. A outra, irmão, coisa boa é ficar na beira do rio pescando o dia inteiro. Eu sou o Lino Violeiro. Esta é uma homenagem do Carlos Pansieri ao seu querido pai, Técio Pansieri. E a todos os pescadores desse nosso Brasil inteiro. O Rio de Piracicaba tem uma linda canção. Gente, vocês imaginam pescar do cunaré, que já é gostoso. O bicho ataca a isca. Um cenário desse. Fantástico, né? Olha isso. Essa cachoeira aqui é conhecida como Ronca, segundo o nosso guia, né? Vamos jogar nossas iscas mais uma vez aqui, pra ver se a gente pega mais outro cunaré. Aô, meu amigo Carlos Pansieri. Edica esse pescador. E Nino Violeiro. Homenageando os pescadores do mundo inteiro. Eu sou Nino Violeiro. Eu sou Nino Violeiro e fiz a canção do vilpardo. Viola e pescaria, esta é nossa paixão. Com o parceiro Pansieri, filmando o Brasil inteiro. Grande amigo e companheiro. Esse sabe sim senhor, preservar a natureza. Mostrando nossas belezas, programa dicas de pescador. São tantos rios por esta jornada, fica difícil de se contar. Rio Pardo, Rio Grande, Rio Amazonas, Rio Araguaia, Rio Paraná. Conheço os rios do meu Brasil inteiro, Rio Negro e Morada do Tucunaré. Que máquina, peixe amazônico. Olha as costas dele, estão até largos. Que lindo. Vocês sabem que eu não tenho pressa para tirar o peixe, né? E é legal falar isso para vocês. Para que pressa, né? A emoção do pescador é neste momento aqui. Olha lá. Olha a isquinha na boca do peixe, gente. Ó. Ó. Estava com fome. Ó. Eu tenho certeza que você quer saber que isca que é essa, né? Carlão, que isca é essa? Você está guardando o segredo para você, né? Ele falou, não. Eu vou contar para vocês. Aqui o programa é dicas de pescador, exatamente por isso. Porque a gente passa as dicas de isca, de vara, de pousada. E, gente, olha que máquina. Que máquina. Ó. 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 Vou até mostrar aí com a isca e tudo na boca dele. Ó. Ó. Olha isso. Ó. Subindo, 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 subindo. Subindo. Ó. Tá aqui o nosso peixe amazônico. Ó. Calma, garoto. Beleza, hein? Que peixe bonito, gente. Ó. Vamos tirar essa isca aqui? Tá aqui o peixe amazônico na minha mão, gente. Tucunaré, o ouro aqui do Roosevelt. Olha só. Que isso, cara? Olha as cores desse peixe. Dá uma olhada. Vou mostrar aqui. Que espetáculo, gente. Que espetáculo. Olha isso. Lindo, hein? Fantástico. Exuberante. O imperador das águas aqui, amazônica. Quer ir já? Então. Ei, garoto. Você que começou a assistir esse vídeo agora, eu me chamo Carlos Pansieri e tenho um canal no YouTube que chama Dicas de Pescador. Nós viajamos para todo o Brasil e alguns países aí da América do Sul gravando vídeos, trazendo dicas de como você ter sucesso na pescaria. Eu já vou aproveitar aqui então que a gente já soltou esse tucunaré. Aqui tem tucunaré muito maior que isso, gente. Muito maior. Tucunaré, amazônico, grandão, bitéris, monstro. Mas vocês viram aí que peixe bonito, gordo. Então, eu estou pescando com uma vara de 17 libras. Para iscas médias, né? Estou usando um líder aqui de 0,40 ou 0 grosso. E uma linha de multifilamento de 40 libras. Pode ser 30 libras também. É que o 0 grosso garante, entendeu? Para não perder o peixe. A vara, você escolhe o modelo, né? A marca que você quiser. Mas a libragem que eu estou usando aqui é 17 libras. Dá para tirar tranquilamente. Se você quiser puxar uma hélice, um acima de 20 libras aí, tá bom? Então, eu te passei a libragem da linha, libragem da vara e iscas. Agora, você quer saber que isca que eu pesquei, né? Que eu peguei aquele tucunaré, né? Então, vamos contar o segredo para o pessoal aí. O Carlão está escondendo o ouro. Essa isquinha aqui, de tanto pescar o tucunaré, de tanto pescar o tucunaré, o que que aconteceu? Eu fui tendo sucesso em um tipo de isca. Uma isca de meia água. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e assinei essa isca. Falei, não, eu quero essa isca para mim. Por quê? Essa isca é uma isca de meia água. Ela tem um sistema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É uma isquinha que eu tive muito, obtive muito sucesso com ela. Essa isca aqui vocês não encontram em nenhuma casa de pesca. Somente pelo WhatsApp que está no vídeo. Diretamente comigo. Se você gostou dessa isca aqui e vai pescar aqui na Amazônia, você precisa ter essa isca na sua caixa. Não adianta você ter uma caixa cheia de iscas que chega aqui e você não tem resultado. Eu já testei essa isca aqui em outros estados do Brasil e dá resultado. Eu vou mostrar para vocês porque que ela é legal. Diferente das iscas que flutuam, ela não, ela afunda. Ela vai afundando. Olha lá, está afundando. E a gente faz o arremesso. Eu fiz o arremesso exatamente ali que eu peguei o peixe. Você vem trabalhar. Só de você trabalhar ela. Vamos ver se o Juninho consegue filmar lá. Olha, ela vem mais do fundo. Então ela passa mais na cara do peixe. Eu vou fazer o arremesso mais longo. Vamos ver se dá. Só o recolhimento aqui, ó. Só o recolhimento. Ela já dá o trabalhar. Você então que não tem prática de pescar. Ah, eu não consigo fazer o trabalho da isca. É só você arremessar e recolher. Ela já faz o trabalho. O peixe já pegou. Foi assim que eu peguei. Eu fiz o arremesso, caiu na água, já bateu e pegou. Tenta filmar ela chegando ali. Olha como rebola, ó. Essa isca aqui nós colocamos o nome dela de pancinha. Por que? É o panciere. A isca do panciere. Pancinha. Beleza? Vamos pescar. Dica de pescador para vocês. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. É, o meu cara. Esse é o meu cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Monstro, gente Esses aqui são os monstros Da Amazônia E aí, garoto Quanto tempo faz Que você está na Amazon Roosevelt Oito anos Então você já Proporcionou aí Alegrias para muitos turistas aqui Brasileiros e outros Estrangeiros E o pessoal fica fascinado Imagina Eu acho Por exemplo Que deve ser a primeira vez Que eu entrevisto um guia de pesca No meio de uma cachoeira Assim, ó O fundo Coisa cinematográfica E tem maior Do que isso daí Tem Até quantos quilos pega o penino aqui? Sete quilos Sete quilos Meu Deus do céu Então vamos lá, meu amigo Obrigado pela oportunidade Mostrar ele Todo o tempo Ele Panciere Joga na Reto aí Panciere Joga na esquerda O guia É pra isso, gente Ele vai orientar o turista E também o pescador Porque eu também sou um turista Aqui hoje Que é a primeira vez Que eu venho aqui O local que você tem Que arremessar a sua isca Arremessando a isca No lugar certo Nem eu, né? Aí o pescador Só tem que ter um pouco De paciência E tranquilidade Pra tirar o peixe, né? Isso, isso Tá certo? Vamos pescar? Vamos Vem com o pescador Pessoal, nós estamos terminando Mais um programa Dessa vez nós viemos aqui Ao coração da Amazônia, né? Saímos de São Paulo Pegamos dois voos Percorremos a Transamazônica E estamos aqui No Rio Roosevelt Pra terminar essa reportagem Eu não poderia terminar Sem fazer um agradecimento especial A todos os colaboradores Do programa Dica do Pescador As camisetas Presa Viva As varas Duas Belinas E agradecimento especial Amazon Roosevelt Do Eduardo, né? O Eduardo foi uma pessoa Que ajudou muito O programa Dica do Pescador Então a gente quer deixar Um agradecimento especial Nós vamos ficando por aqui Essa semana Mas semana que vem Tem mais programa Dica do Pescador Com slogan Que todo mundo já conhece Quebra a vara Mas não perde o peixe Abraço a todos Tchau Dicas de Pescador 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 Dicas de Pescador